Salut, salut les amis! Quadneuf, quadneuf. Então, a expressão quadneuf, quando eu falo quadneuf em francês, é uma expressão que significa o que tem de novidade, o que tem de novo. Então, hoje tem uma aula muito especial para vocês hoje. Então, hoje eu vou falar da expressão de l'obligação, de l'expression de l'obligação, que é a expressão de l'obligação em francês. Então, antes de começar a aula, quem não se inscreveu no nosso canal ainda, aproveite para fazer isso, porque isso é muito importante para nós. Então, vamos lá já, a expressão da obrigação em francês. Ok? Então, l'expression de l'obligação, c'est quoi? C'est quando vous dites em português, je dois travailler ou eu devo trabalhar em português. É quando você diz em português, je dois travailler ou eu devo trabalhar. Ou, il faut travailler, que se expressa com a expressão em português, tem que trabalhar, ter que, ter que. Então, essa expressão em português, ele expressa a obrigação. Então, nós vamos ver no francês como que essa expressão está sendo exprimida. Então, quem não se inscreveu no nosso canal ainda, como eu acabei de falar, faça isso. Você vai nos encontrar no Facebook, na página La Petite Aulas de Francês, ou no YouTube La Petite Aulas de Francês, com o mesmo nome. Você que está nos assistindo no Facebook, você pode ir no YouTube e fazer isso também, para não perder nenhuma das nossas futuras aulas ou para poder assistir nossas aulas anteriores, que são maravilhosas. Então, antes de começar, estou trazendo um pequeno texto para vocês, ok? Um texto que está cheio de expressão de obrigação, que vai ser muito útil para vocês entenderem em qual contexto se utiliza a expressão de obrigação. Então, eu vou fazer minha leitura. Então, eu vou fazer minha leitura. Então, vocês que quiserem ter esse material em PDF vai estar disponível no link da descrição do vídeo no YouTube. Então, vocês podem ir lá, escrever La Petite Aulas de Francês e vocês podem baixar esse material onde que eu escrevo umas traduções em português também, ok? Que não está presente nessa aula aqui. Então, para exprimir uma obrigação, para expressar uma obrigação, se pode utilizar a expressão de voz mais o verbo infinitivo, ok? Então, eu posso exprimir uma obrigação à letra do verbo suivant, ok? Por exemplo, devoir plus o infinitivo. Se eu falo devoir plus o infinitivo, então primeiro eu tenho que saber conjugar o verbo devoir. Então, estou trazendo o verbo devoir para vocês. Por exemplo, je dois, que diz eu devo. Um exemplo que eu trago para vocês é Eu devo ir na casa da minha mãe, ok? Então, outro exemplo. Tu dois, tu deve. Tu dois écrire uma letra. Tu deve escrever uma carta, ok? Ou ele, ela, ela, ela ou a gente, né? Deve. Ela deve voltar para casa, ok? Para casa dela, rentrer chez ela, ok? Nós devemos, nós devemos sair antes das oito horas. Você deve, vocês devem, ou você deve. Você deve aprender o francês, ok? Ou você deve aprender o francês, simplesmente assim. Ele, ela deve. Eles, elas devem. Eles devem comer antes do meu dia. Então, essa que é a primeira expressão onde se utiliza, que você pode utilizar, que você pode expressar a expressão da obrigação, que é exprimir uma obrigação, ok? Então, ou você pode utilizar, você pode formar a obrigação com o verbo falar, ok? E, atenção, ok? Cuidado. O verbo falar se utiliza apenas na terceira pessoa do singular, seulement na terceira pessoa do singular, que você utilize o verbo falar, ok? Aqui, vamos aprender o verbo falar ao presente do indicativo, ok? Então, o verbo falar ao presente do indicativo se conjugue assim. Ele faz. Ele faz. E pronto. Não tem eu, eu faz, tu faz ou não faz. Não tem, ok? É ele faz. Ele faz mais o verbo no infinitivo. Por exemplo, eu devo sair. Deve sair, por exemplo. Ele deve sair. Deve comer. Ele deve comer. Pronto. Ok? Então, tem a expressão, ele deve sair, por exemplo. Mais o subjuntivo do verbo, que se vocês quiserem aprender, fiquem no canal que, nas próximas lições, eu vou trazer para vocês. Essa aula é uma sugestão, é uma dúvida de um aluno meu que me pediu para gravar esse vídeo, então, resolve gravar, ok? Il faut travailler. Pour gagner de l'argent. Tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Ok? Outro exemplo. Il faut acheter du vin. Tem que comprar vinho. Ok? A expressão, o verbo falar. Il faut. E é ter que. Ok? Mas quando você vai dizer Il faut que je sorte. Ou, eu tenho que, eu tenho que trabalhar. Então, vai ser Il faut que je. Mais o subjuntivo, em alguns casos, ou na maioria dos casos. Então, para aprender essa lição, fiquem no canal, deixem o like, ok? Que vocês vão ter essa lição logo. Ok? Que faut-il faire? É um exemplo que eu trago para vocês. Que faut-il faire? É uma expressão muito comum no francês que não pode dar essa lição sem ensinar essa expressão. Que faut-il faire? O que tem que fazer? Por exemplo, eu estou trazendo para vocês, né? Exemplo. Il a soif. Que faut-il faire? Réponse. Il doit boar de l'eau. Il está concedi. O que tem que fazer? Tem que tomar água. Ok? Il pleut. Que faut-il faire? Réponse. Il doit prendre une parapluie. Il pleut. Então, está chovendo. O que tem que fazer? Ele deve pegar uma guada-chuva. Então, era isso a lição que eu tinha para vocês hoje. É uma hora bem curtinha, ok? Como que eu falei, a expressão, il faut que, plus le subjonctif, eu vou trazer num próximo vídeo para vocês. Então, quem não se inscreveu no canal ainda, que está assistindo esse vídeo, deixe seu like, compartilhe com o amigo e aproveite para se inscrever no canal, porque isso é muito importante para nós e também você não vai perder nenhuma das nossas futuras lições. Então, gente, bom aprendizagem para vocês da língua francesa. Então, eu amo muito vocês, estudantes da língua francesa. Je vous aime beaucoup. Bye bye. Au revoir. Au revoir.